Ministério Infantil, Tia Geicia, discipulando o Bailique. Visita as comunidades onde temos o discipulado infantil. A nossa ida ao arquipélago do Bailique foi deste modo. O barco saiu do porto de Macapá às 18 horas em direção ao Bailique. Foi uma viagem um pouquinho difícil porque estava muito cheio, estava lotado. As redes se encostavam muito, muita mercadoria e com isso dificultou bastante a nossa ida. Mas é desse jeito, queridos. A obra missionária tem que ser feita e não importa a maneira, nós temos que chegar lá. Nesta viagem enfrentamos momentos de muita marizia, que foi a maior de nossas dificuldades. Quando chegamos no Bailique, nosso transporte era de canoa ou de catraia. E tivemos que enfrentar muita marizia. Aqui nós estávamos de uma rabeta e depois nós passamos para uma catraia, enfrentando marizias que dificultavam a nossa chegada naqueles lugares. E em meio às marizias, às ondas que vinham contra a nossa embarcação, ainda tínhamos que ficar tirando água de dentro do barco, porque estava fazendo água. E nós estávamos em uma baía que chama-se Ponta da Esperança. É muito difícil ali a travessia, a qualquer hora do dia e da noite, ela é muito difícil. Ao chegarmos no Bailique, o trabalho foi muito intenso, desde os deslocamentos como nas comunidades. O trabalho no Bailique foi muito intenso. Passávamos um dia em cada comunidade. Tínhamos o tempo do deslocamento, o trabalho na igreja com as crianças, no culto, ministrando, visitando as casas. O trabalho foi muito cansativo. Ao longo de cada dia, nós chegávamos para dormir muito cansados, porque os deslocamentos são muito longos. São em torno de 40, 50, uma hora, uma hora e meia de viagens para chegar em uma comunidade e a outra. E isso faz com que o trabalho fique mais difícil. Mas isso não nos impediu de chegarmos àqueles lugares, de pregarmos a palavra de Deus, de levarmos uma mensagem diferenciada para aquelas crianças. Talvez, aqui na cidade, as crianças estão acostumadas a ver esse tipo de ministrações, mas lá eles não estão. Então, toda vez que nós chegamos naqueles lugares, levando uma palavra diferente, com visuais, isso fazia com que as crianças se alegravam. Nós louvávamos, a tia G louvava a coreografia, e a gente fazia esse trabalho maravilhoso. Foi muito bom, foi muito cansativo, foi muito trabalhoso, mas foi recompensador. Depois de todas as dificuldades que enfrentamos e o cansaço, veio a recompensa. Em todas as comunidades que nós ministramos, o Senhor Jesus nos deu almas naqueles lugares. Foram crianças, adolescentes, jovens e adultos que se renderam aos pés do Senhor Jesus. Foram sete dias que passamos naquele lugar, indo de comunidade em comunidade, e vendo o operar de Deus. Ah, queridos, isto é a recompensa. Isto é a maior de todas as recompensas, todo o sacrifício, todo o investimento que foi feito por vocês, está aqui a recompensa. Foram 139 almas que se renderam aos pés do Senhor, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos. Nós do Ministério Infantil, Tia G, queremos agradecer a você que tem investido nesse trabalho aqui no Arquipélago do Bailique, que tem como tema Discipulando o Bailique. Queridos, muito obrigado. Que o Senhor Jesus possa recompensar a sua vida, a sua família, seus negócios, porque nós estamos investindo em almas, vidas, e não são qualquer umas, são de crianças. Que o Senhor possa te abençoar na entrada e na saída. Que teus negócios prospere e a tua família também, em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado, em nome de Jesus.